Em batalha, nós renascemos Salve, salve rapaziada, hoje mais uma gameplay de Phantom Boneco que tá roubado, tá broken Dessa vez vamos jogar com ele de suporte Vamos lá, vidro tá aí no canto da tela, como sempre Nota o guarda aqui, vige, digita aqui, sai fora Zé Calma, 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 comecei com a primeira não, comecei com a segunda porque se vacilar a gente já mata Espera aí Zé, sai daí Zé, vou dizer sai daí Zé, já pegou um tiro pra se ligar Falei uma pedrada Vamos lá, como eu já falei já em outros vídeos aí de Phantom, vou deixar aí no card Phantom, ele é polivalente, joga em qualquer lane, só não joga DDC porque ele não é rancho, mas mid, top, suporte, jungle, ele joga Aqui eu decidi pegar ele de suporte pra botar no canal, né, porque... Pra mostrar a vocês que ele é bom também de suporte E vou explicar de novo as skills dele, né, a primeira pela passiva, passiva essas marquinhas branca embaixo da mana, quando tá roxinha ali, energiza todas as skills dele Aí dá um adicional A primeira skill dele, ele joga a lança Opa, peraí, peraí, deu um dano aqui A primeira skill dele, ele joga a lança Se você segurar, ele joga ela distante A segunda skill que eu acabei de usar, vou usar de novo Peraí, calma, peraí, vamos, pega ela, pega ela Vamos, 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 peraí, calma, vou morrer, vou morrer Peraí, peraí, ai, pronto, pronto A segunda skill dele, ele dá o escudo, bate com o escudo no inimigo e dá stun E a terceira skill dele, a mais roubada É a do, ele bota o escudo na frente do, na frente dele E quem tiver na frente dele, batendo, de frente com o escudo, ele reduz até 60% de, aí, calma, ali Aí, pronto É 60% de, de defesa E de dano sofrido, né, no caso Aí vamos, aí o ultimate dele, é o, que ele sai voando Marca uma área, sai voando E cai E quem tiver dentro, ele tira a armadura, penetração da armadura Vamos agora ver, vou explicar, ela é bufada A primeira skill, bufada, ela crita Ela joga a lança, mas ele crita A segunda skill, o stun, que o cara leva Ele ganha mais um segundo, eu vou colocar assim, mais um milésimo E a terceira skill, ele fica mais tank ainda, quando ele usa, que tu vai energizado Vamos aqui, esse exemplo aqui, pra base Se não, se ele não for pra base, ele vai dar aqui pros caras Deixa eu ajudar ele a puxar aqui pra ele ir pra base Já tô com a placa já na base Como eu falei a vocês, eu tô de suporte Por isso que eu estou fazendo a placa que eu vou fazer armadura de espinho A força da natureza Tank, né, full tank Só vou ter um item de ataque, que é o cutelo Que é pra, da penetração da armadura É safe, é safe jogar com ele de suporte É só você dar stun e deixar o cara matar Só que aí, como eu vou avisar vocês aqui Suporte também pega aqui Se o seu ADC não estiver perto, você vai deixar Você vai preferir o que? Deixar o cara sair vivo ou você vai querer matar? Mata ele pra ele não perder, pra ele perder recursos, né Fogar na base Deixa eu ir pra base aqui pegar a placa gargulítica Epa, olha, cortou meu recal Espera aí, que eu vou ver se dá pra matar ela Espera aí, calma Um exepílio pra ficar Malfito tá vindo ali Se ela vai, se ela vai, pega, pega Vamos, 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 dá um dano nela Bate, bate, bate Vai, dá pra matar Tá bom, tá, dá, dá, dá pra matar Vai Ah, ela pegou as frutas, ela pegou as frutas Tá bom, tá bom O dragão vai nascer Não vai dar tempo de pegar a placa desse jeito Tá bom, eu tenho outro, né Dá pra ir lá Pera aí, não faço esse dragão agora não Ixi, vai rolar a briga aqui Pega, pega, puf, pega, matei Pronto, matei um Tá bom, o Izen não ia matar mesmo Já tava longe, eu tenho que pegar esse aqui, né Se você tá chegando agora aqui no canal Tá assistindo os meus vídeos E não é inscrito, se inscreva aí no canal pra ajudar Epa, matei Vai, pega Vai, vai Ixi, vai dar ruim E vai dar ruim demais E vai dar muito ruim Tá bom, tá bom Bom não tá não, né Bom não tá não Porque eu peguei o kill O Izen morreu Mas fazer o quê? Tá bom, vamos lá Voltando, né Se você tá chegando aqui de paracaio De paracaedas no vídeo meu aqui E não é inscrito Se inscreva no canal Tem vídeo todos os dias Deixe seu like Deixe seu comentário Se você fomou no herói, né Sei lá Pode deixar qualquer comentário aí Se você viu uma nobis Porque é raro É raro não É toda hora tem Aposto que eu fomou aqui Voltar, voltado Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Bora, bora, bora Pega, 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 pega Pega Vai, vai Mata esse Mata esse Pronto Pronto, o Izen matou Deixa eu ficar perto do Izen Tem que ficar sempre perto da DC Calma Vai, vai, vai Mata Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Já apanhei demais Bixi, o time tá dando Meu Deus do céu O time tá dando É muito ruim isso aqui Na moral, velho Tá dando é ruim demais Darius Cadê o Darius? Sim, o Darius chegou agora, velho Tá atrasado Tá abraçado com o Mickey e Donald Na Disney World Ah, vamo lá, vamo, vamo Tá dando bom Tá dando bom nada Tá dando é ruim É muito ruim isso aí Seis a sete Vamo ter que pegar esse dragão Esse dragão vai pra quem Tem HP E eu vou ficar tanque Vai ser bom pra gente Vamo, vamo, vamo Vira, vamo Vira Bixi, bixi, bixi Bixi, bixi Mata, mata a Mieff Pega a Mieff Vai Mata ela Aí, boa Pega o Cingade Pega o Cingade Tá, vai ser o Morphite mesmo Vixe, eu amostei Peraí, peraí Deixa eu descarregar meus kills Pô, pô, peguei mais um kill aqui Tá bom, tá valendo Tá valendo Agora não dá pra fazer o dragão O Master morreu, né? Vamo fazer aqui Como eu falei pra vocês já Vou botar um vídeo aí Do Phantom na Django Phantom no top E aí eu tô trazendo agora ele de suporte E aí eu vou ver se eu produzo aí outro vídeo aí De Seidarius, Garen Garen é roubado, né? Garen é roubado demais Vamo lá, Aralto, Aralto Vamo para Aralto Sai daí Não vai morrer não Vamo, 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 vamo Vamo X1 Deixa eu ver se tem o Aralto aqui Deixa eu ver se tem o Aralto Tem o Aralto ali Vou chamar o Aralto pra fora Quebrar esse Aralto Bora, bora, bora Phantom é muito bom Porque ele tem muita presença de mapa O Ultimate dele é muito Quebrado pra pegar os caras Pronto, pronto Pegou o Aralto Ah, ela saiu, ela saiu Vou pegar ela não Vou voltar pra lá Vixe, ele vai morrer Tô chegando, eu tô chegando Calma Pega Miss Fortuny Cadê ele? Ah, morreu, morreu, morreu ela Ah, Morfito vai ter que pagar, né? Ah, tem que pagar Morreu, Morfito Tchau Tchau, tchau E o Aralto tem aqui Pega ele Não tem o Stu não, velho Eu acho que eu não mato ele não E eu acho que eu não mato ele não E eu não mato mesmo não Peraí, calma Deixa eu ver se ele vem Toma o Stu, toma o Dando Peraí, peraí, morfito Peraí, tô de placa Oi Pera Não, velho Vacilei, velho Era pra ter Vixe, ele esmaiou Peraí, vou ver se ele fica aqui Fica aqui E se ele vem pra cima de mim Pra ver se o Arzé pega o quê Peraí, calma Se eu ver se eu Vou dar o Stu nele Vou tentar dar o Stu Peraí Vai Ah, ele usou e ficou invulnerável Jogou bem, jogou bem Jogou bem, jogou bem Jogou muito Tirou onda agora E eu fui rolado Fazer armadura de espinho Porque esse master aí Tá ficando grande Fica perto da torre, meu filho Vai pra sair da torre Por quê? Fica perto da torre, meu irmão Ah, também esse malfeito Não é, meu filho Esse malfeito Eu vou dizer Esse malfeito aí Vamo, vamo, vamo Muita vai cair, velho Muita vai cair Eita Cadê o mid? E aço desceu Vai fome de kill Deixa o mid cair Se você jogar no mid Bota a cor de sua cabeça Mid Tem que ser a última torre a cair Porque quando você perde a torre do mid Toda sua jungle fica toda exposta Toda exposta O time também Como eu sempre falo nos vídeos Aqui parece o Street Fight Mortal Kombat Que o time gosta de lutar Você é doido, meu irmão O time gosta de lutar demais Vou botar o ar daqui Passar o erro, né? Não tem ninguém pra limpar Vamos limpar Do teu objetivo Sai daí, Dary Dary vai ser fechado ali, é Bater nessa torre Vem, 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 vem Vem, Z Vamo derrubar aqui Vem, já mostrei Peraí, peraí Peraí, calma Calma Matei, matei, matei Mas ele também Mas ele também foi juvenil Peraí, Zizal Também, calma Peraí Peraí, peraí O barão vai nascer já Ai, sai, recua O barão vai nascer Deixa eu limpar aquele bota ali Vou limpar aquele bota Deixa eu dar, eu já morri, velho Vou botar o ar daqui Pra quando fazer o dragão Peraí Não luta agora não Vinte segundos pro dragão, velho Não luta agora não Sai, sai Deixa eu limpar essa wave Deixa eu limpar aqui Calma Vixe, os caras vão lutar Ah, meu irmão Os caras gostam de uma luta Vamos ser doido Eu vou limpar aqui Primeiro, tá Abastei, abastei Vem, 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 Zizal Vem, 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 Zizal Vem, vem, Zizal Vamo, vamo, vamo matar ele Matou ele é dragão, filho Bora, bora Pronto Morreu, morreu, morreu Dragão, 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 dragão Deixa eu pegar a frutinha ali Vixe, meu irmão Os caras vão morrer tudinho Eu não acredito nisso, não Não tem condição Zizal foi se matar também Vai um por um Ah, eu vou Tô indo Tô chegando, tô chegando Eu vi que tem um Shinged aqui na moita Pronto Já morreu, Shinged Bora, bora Pega essa pedra Boa, 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 boa Dragão, dragão é nosso Dragão é nosso Vamo, vamo, vamo Ó, essa torre daqui vai cair Sai daí Deixa eles fazer o dragão Vai fazer Xizal, vai dragão, Xizal Deixa eu limpar aqui Senão os meninos vão derrubar a torre Deixa eu ir lá ajudar eles Deixa eu ir lá ajudar eles Eu mostrei Vira nele, vira nele Vai, vai, vai Mata, 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 mata Morreu, morreu, morreu Morreu, tchau Tchau, 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 tchau Sei, barradão Eu tô de suporte Bom Não posso fazer nada, né Tô de suporte Tô de suporte Se tá matando não é uma culpa não, né Deixa eu fechar agora aqui, né A força da natureza Porque lá eles tem A Oriana A Oriana é É complicado Boa Solou bonito Solou bonito a MF Agora fica só não, né Meu filho Xizal tá ali Pega ele Vira, vira nele, vira nele Bora, bora Mata ele, mata ele Bora, pega esse cara Ele tá de rir lá Não dá pra pegar ele não Vira, pega o Malfit Então pega o Malfit Tá slow do careca, velho Você é doido Que slow foi esse, mano Ah, não, 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 não Pega, pega ele Vira, vira, mata, mata Boa, mata esse Mata sem querer Eu posso fazer o que? Foi sem querer, velho Tô matando sem querer Derruba, derruba Pega, calma, calma Tinha dano no cara Peraí, meu filho Ah, não Não, 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 não Não, não Podia deixar ela viver, né Não podia deixar ela viver Peraí, deixa eu pegar aqui Essa 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 bermuda Pra dar um movimento Speedzinho Olha lá O boot vai cair, velho Tá bom Eu vou aí, eu vou aí Agora eu vou Chegando, tô chegando, tô chegando Vira nele Calma, calma, calma Vira nele Pera, peguei, peguei 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 Ele voltou, ele voltou pra mim Tá bom, tá bom Pega isso aqui, junta aqui Junta Vamos, vamos Vídeo, já amastei Cadê o Izê? Tem que ficar perto do Izê Calma Calma Izê Izê me lê Izê me lê Izê me lê Pega ela, pega ela também Bora Peraí, peraí, peraí Calma Peraí Izê me lê Izê foi batendo de pé Vimos aí um Izê me lê Que nunca tinha Nunca a gente tinha visto Peguei aqui Força da Natureza Agora eu vou fazer o Revive Não, vou fazer o Revive não Fazer o Coração Fazer o Coração Fazer o Coração Pra tomar uma defesa Porque esse Master aí Tá muito forte Isso é duro Se ele me dá umas duas espadadas No Izê ali Ele mata Se você não for inscrito No canal Deixe seu like Se inscreva aí Deixe seu comentário O que você tá achando Se você quiser testar A BD dele Suporte Pode testar Deixa eu limpar aqui Passar o Wave Né Fazer uma feita Tá ali Botar o Ward aqui Pra ter visão Suporte 9x A decicar toda assistência Bom Eu posso fazer o que Né Eu tô matando Mas é É sem querer Epa Eu tô aí Tô aí Tô aí Cheguei 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 Pronto Bora Pronto Matei um Peraí Calma Tá bom Tá bom Morreu Velário Tá valendo Pelo menos Morreu os caras 2x1 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 Não tem condições não Já era Já era Já era Já era Quem gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Deixe seu comentário aí O que vocês acharam Valeu Vou olhar aqui agora Vou ver se Quanto de dano eu dei Quanto de dano eu sofrer De dano eu sofrer Olha lá Pra diamante Zinho Pra que tá Osso Deixar o like Na barreira Valeu Valeu Fui Deixar o like